Olá, muito bom dia, meu amigo, minha amiga. Que bom ter a sua companhia aí do outro lado neste domingo, hoje, 18 de fevereiro de 2024. Olha só o que a gente preparou pra você. Muitos produtores já terminaram de colher a soja e agora o desafio é a armazenagem. É porque o milho da safra passada ainda está nos galpões. Produtores rurais começam a investir no maracujá doce, pérola do cerrado. Ele é pra comer de colher e é bem diferente do tradicional. Aumenta a expectativa de vendas de pescado nesta época do ano. Como que o mercado se preparou pra essa temporada, hein? E hoje tem uma receita de como preparar uma panceta, aquele corte nobre da barriga do porco. E claro, né, gente, tem muita música boa, sertaneja, com o cantor Miguel Lucato. Já que você me responde minhas duzentas mensagens, já que vive ignorando a minha ação. Que vozeirão, animou aí, né? Então vem com a gente que o Agro Record começa agora. Um dos alimentos mais saudáveis deve começar a aparecer com mais frequência na mesa dos goianos. É que o pescado, nessa época do ano, passa a ser mais consumido. E a expectativa, claro, é de crescimento nas vendas. Vamos acompanhar com o Léo Gonçalves. O seu Xanon tem um bar em Anápolis e o carro-chefe é a venda de caldos. Nessa época do ano, o preferido dos clientes é o caldo de peixe. Nessa época, agora, peixe vai mais, né? E já dá pra notar que as peixarias estão mais movimentadas. A todo instante, tem cliente chegando. A variedade de peixes é grande. Tem cortes em postas, filés, peixes inteiros. Além de camarões diversos, a expectativa é de aumento nas vendas pelos próximos 40 dias. O pessoal normalmente come mais o peixe na quarta e na sexta, né? Mas eu tenho cliente também que é fiel os 40 dias consumindo peixe. Então o nosso aumento de venda, ele quase que quadriplica a questão durante o ano inteiro. O quilo do filé de tilápia tá saindo a 50 reais. O preço tá mais ou menos como no ano passado. As variedades aqui são todas congeladas. Mas tem gente que gosta é de comprar o peixe vivo. Nesta peixaria, o cliente tem a opção de escolher o que quer levar. E o valor tá em torno de R$ 25,90 o quilo vivo de caranha, tilápia ou tambaqui. Que a carne de peixe é saborosa, isso todo mundo já sabe. Mas muitas vezes bate a dúvida. Como escolher um bom peixe? O César vai explicar pra gente. César, tem alguma dica aí na hora de comprar um peixe? Com certeza, com certeza. O nosso aqui, eu vou te falar que a melhor dica é ver se ele tá vivo realmente. Pulando, dando pulsar é a melhor dica. Mas na peixaria que trabalha com peixe abatido, melhor dizendo, você vai ter que dar uma ênfase no olho, na guelra e na viscosidade da carne. Porque o peixe, se ele tiver com aquele olho cinzento, a guelra já preta, você aperta a carne dele, ela afundou e não voltou, aí é problema. Segundo o presidente da Associação Goiana de Psicultura, a quantidade de peixes produzida no estado está superando as expectativas. A gente conseguiu ultrapassar a barreira das 30 mil toneladas de peixes produzidas no ano. Isso é muito importante porque 70% disso vem exclusivamente da tilápia produzida aqui no estado. Se tudo correr bem, o César deverá vender 4 mil quilos de peixe vivo nos próximos 40 dias. Ah, e quem for comprar pescados deve ficar atento aos aspectos dos peixes. Quem trabalha com o peixe já abatido tem que ter cuidado com a temperatura do peixe, porque senão ele perde muito rápido. Realmente é uma carne que é problema, perde rápido demais. E tem notícia boa. Para o ano que vem, a previsão é produzir ainda mais peixes em Goiás. Para 2024, a expectativa nossa é o quê? Que os investimentos cheguem de forma mais robusta, até porque o estado de Goiás tem características muito favoráveis para o desenvolvimento da atividade. Estamos bem localizados, próximo a duas capitais muito grandes, Goiânia e Brasília. A gente tem disponibilidade em quantidade e qualidade de recurso hídrico, muita água. E a gente tem também um clima extremamente favorável para o desenvolvimento da atividade. Então a gente espera sim que os próximos resultados de Goiás coloquem o estado como um dos maiores produtores do país. Agora é hora do nosso quadro Senar Goiás, do Campo à Cidade. No próximo dia 1º de março, o Sistema FAEG Senar realiza o 5º Seminário Estadual de Gestão da Contabilidade Rural. Para a gente entender mais como que vai funcionar, a gente recebe aqui nos estúdios do Agro Record o Gustavo Carles, que é gerente contábil do Senar Goiás. E eu já começo perguntando para ele qual que é o objetivo desse evento e como que ele vai ser útil para os produtores rurais. Seja muito bem-vindo, Gustavo. Obrigado, Nayara. Esse evento voltado aos produtores rurais, junto aos contadores e advogados que assessoram a atividade rural, nós temos o objetivo de fazer a abertura oficial dos nossos seminários. Esse evento nós trataremos de holding rural como sucessão patrimonial, trataremos também da reforma tributária como antecipação das informações para o produtor rural, para os contadores, para os advogados e administradores, visando antecipar algumas informações para a atividade rural. Então é importante esse produtor levar o administrador também da fazenda, o advogado, a parte jurídica da fazenda, né, para o evento, gente. E olha, e onde que acontece o evento, como que as inscrições podem ser feitas e o melhor que o pessoal quer saber, é de graça? Sim, sim. Nossos eventos são gratuitos, tá? Contamos com a inscrição prévia de vocês e também com a doação de 5 quilos de alimento que será levado para a instituição de caridade. Nosso evento acontecerá no Cassius Park Hotel, na República do Líbano, em Goiânia, no dia 1º de março, das 8 às 18 horas. Pois é, gente, você pode já fazer sua inscrição, olha, pelo QR Code que aparece aí na sua tela, se aponta a câmera do seu celular, ou pelo site e telefone que também aparecem na sua tela. E o que o produtor rural, ele precisa ficar atento neste ano em relação aos impostos? Principais impostos que o produtor rural tem hoje e as contribuições que ele faz, que são compulsórias, é o imposto de renda, o ITR e as contribuições para o Senar Goiás. Todos esses temas serão abrangidos nesse grande evento que será realizado em Goiânia, de forma antecipada, para que eles se preparem melhor, no momento de declarar esses impostos, de fazer o recolhimento desses impostos, ele não tenha ali um prejuízo ou uma alta carga tributária nesse sentido. Para o Gustavo, é legal a gente falar, né, como que vai ser a dinâmica do evento, porque tem produtor que pensa, nossa, mas não entendo nada disso, mas vai estar muito claro para esse produtor, para o administrador, muito fácil o entendimento ali. Com certeza, o evento será bastante interativo, onde nós traremos casos pontuais, tá, e queremos realmente aplicar os conteúdos da reforma tributária e da holding rural à prática do produtor rural e à vida dos contadores e advogados. Isso tudo para o produtor crescer mais ainda? Com certeza. Tá certo, parabéns por essa iniciativa, você, o Senar, e obrigada, viu, pelas informações. Gente, ó, mais aí, no site que aparece na sua tela, sistema faeg.com.br, barra eventos, telefone ou então já aponta a câmera do seu celular para o QR Code. Esse foi o nosso quadro Senar Goiás, do Campo à Cidade. O maracujá doce, docinho, docinho para comer de colher é bem e bem diferente do tradicional. Já ouviu falar, gente? Pois é, é o Pérola do Cerrado. Depois de muitos anos de pesquisa em Ibrapa e os produtores rurais do Distrito Federal começaram a investir na variedade. Vamos ver na reportagem? Você já viu essa frutinha verde, pequenininha? E se eu falar que é um maracujá, você acredita? Esse é o maracujá Pérola do Cerrado, uma fruta típica do nosso bioma, resultado de anos de pesquisa da Ibrapa Cerrados. Essa espécie surgiu depois de mudanças genéticas envolvendo o maracujá tradicional e o doce. O atalalpa começou a plantação há três anos. Seis meses depois, os primeiros frutos começaram a chegar. A ideia dele surge da vontade de trabalhar uma fruta local, uma fruta do Cerrado, que seja mais equilibrada com o ambiente, que seja mais agroecológica, orgânica. E aí a gente trabalha com escolher o maracujá Pérola pela sua facilidade de aceitação, sua qualidade do fruto, potencial de mercado e a facilidade também de a gente trabalhar aqui no nosso sistema orgânico certificado. Mas de semelhanças com o maracujá mais tradicional, há apenas um nome. O Pérola do Cerrado é uma fruta completamente diferente. Menor, mais doce e com possibilidade de 40% de poupa no peso. O maracujá azedo, por exemplo, pode chegar a apenas 30%. A polinização também é diferente, feita no período noturno, onde as flores se abrem com maior facilidade. Ele tem uma forma de lidar ainda com ele que está sendo aprendida, que é uma variedade nova. Então pode, é diferente, a colheita é diferente, mas é um maracujá que para a gente tem um potencial muito grande porque ele chega a um fruto de mesa, diferente do maracujá que muitas vezes é para suco, azedo. Esse maracujá é para ser consumido com colher, é um maracujá doce. Então para a gente traz uma esperança muito grande de aumentar cada vez mais a comercialização e a demanda para esse fruto. As primeiras pesquisas com o maracujá do Cerrado se iniciaram em 1994 com a Embrapa Cerrados. Depois de 20 anos de estudos, saíram as primeiras mudas que foram liberadas para viveiros credenciados. Agora, cerca de 10 anos depois, essas árvores que geram um frutinho tão doce e tão diferente do nome, começam a cair no gosto do brasiliense. A gente está muito feliz com a aceitação, a gente tem uma aceitação muito grande de mercados, órgãos de Brasília, feiras, um público direto para fruta de mesa e também para a agroindústria. A gente tem o pessoal hoje da cerveja trabalhando com esse maracujá, o pessoal dos kombucha, as bebidas e sucos e até o pessoal da cachaça já fazendo drinks e pratos salgados também para o chefe de cozinha. Então ele é muito versátil de diversos usos e aceitações. Segundo os pesquisadores da Embrapa, o maracujá pérola do Cerrado possui maior quantidade de vitaminas. É uma fruta que a gente está fazendo um trabalho de divulgação e colocando ela no mercado, já com a identificação dela, mostrando a sua identidade, a sua rastreadibilidade. E eu tenho certeza que hoje muita gente já reconhece ela naturalmente, procura e cada vez mais vai reconhecer mais a partir do momento que a gente for ampliando o mercado. Uma das características que já foi apontada para ela, além dos minerais, três vezes mais, alguns minerais a mais que o maracujá normal, mais que a cerola, mais que outras frutas, ela tem um potencial muito legal com fruta para ajudar na ansiedade, quem tem a questão do estresse, identificou que ela tem cinco vezes mais potencial de uma fruta calmante que o maracujá normal. Então isso já para a gente, além dela ser gostosa, ajuda a acalmar um pouco os ânimos, de tirar um pouco o estresse que é tão presente no dia a dia. A fruta também é conhecida por ser ligada ao estresse pelas propriedades tranquilizantes. Uma excelente indicação para um sono restaurador. Toda noite um copinho e aí de manhã mais um para poder aguentar o dia. E o melhor que não precisa nem adicionar açúcar, nada mais, porque ele é docinho. Agora, gente, olha só a importância da pesquisa, do estudo, aliada à tecnologia, como é importante para o agro, para o crescimento. Esse é só um dos exemplos. Embrapa e outras universidades também, outros campos como universidades, a própria Universidade Federal de Goiás, tem estudos incríveis, como foi do Pequi. Pequi sem o espinho que a gente desenvolveu aqui em Goiás depois de 20 anos de estudo. Isso chama-se investimento em pesquisa. Isso é muito bom para a gente, é muito bom para o agronegócio. Parabéns a Embrapa e parabéns a esses produtores que estão investindo nessa nova produção. Estou louca para provar esse maracujá docinho, docinho. E, gente, hoje tem jogo do Paulistão 2024 aqui na Record. Dá só uma olhada. E é claro que a torcedora não para de cantar, olha só o torcedor. Tem jogo e tem emoção até o final. Tem história esse jogo. Se arrepiar, né, gente? Clássico. Olha, Goiás registrou um aumento no número de pedidos de recuperação judicial no agronegócio. O Estado ficou em segundo lugar atrás apenas do Mato Grosso. A repórter Ana Paula Azevedo conversou com advogados e especialistas que trazem orientações e também alerta para os produtores. Produtores rurais de todo o país já contabilizam os prejuízos com a baixa produtividade da soja nessa safra. Dados da Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás mostram que só o Estado vai deixar de produzir 3 milhões de toneladas do grão. A produção de soja no nosso Estado é uma das principais para a gente ao agronegócio. Somos um Estado grande produtor e principalmente grande exportador. Além do nosso consumo interno ser a base para a criação de abas, suínos, bovinos de corte, leite. Então quando a gente tem uma redução nessa magnitude, o primeiro impacto é o produtor, que passa a ter uma receita menor do que o esperado. O segundo é os outros membros da cadeia produtiva que dependem dessa produção. Esses reflexos já podem ser sentidos não só na economia, mas também na justiça. O número de pedido de recuperação judicial no agronegócio aumentou em Goiás. O Estado ocupa hoje o segundo lugar, ficando atrás somente de Mato Grosso. Uma pesquisa da Serasa, divulgada em novembro do ano passado, já mostrava um aumento no número de pedidos de recuperação judicial de quase 200%. Apenas os produtores rurais foram 80 pedidos feitos à justiça até setembro de 2023. Quatro vezes mais do que o registrado durante todo o ano de 2022. Essa ferramenta tem que ser a última opção do produtor rural. Existem outras metodologias que o produtor pode se valer para tentar sair desse momento de crise. A gente não pode vender essa ferramenta, essa ação judicial aqui, como um remédio milagroso, quando na verdade não é. Esse pedido de ação de recuperação judicial, ele traz consequências para o produtor, ele vai sair esfolado disso. Então tem que ser feito com muita responsabilidade, muita transparência e não com o intuito de dar calote nos credores. Ao contrário, é uma maneira de manter esse produtor no negócio para que ele possa honrar o seu nome e cumprir as suas obrigações pactuadas com esses credores. A pesquisa apontou ainda que em muitos casos as dívidas estão associadas ao aumento nos custos de produção e investimentos em tecnologia e maquinário, fatores climáticos e os preços dos grãos praticados no mercado. Se esse produtor que ingressa com o pedido de recuperação judicial, ele não tem o seu plano aprovado, ele pode falir sim. Então assim, olha só a responsabilidade. Nós precisamos, justamente quando for fazer a opção de entrar com esse pedido, você tem que ter ali já um estudo, uma análise de que o plano de pagamento dos credores, ele vai ser aprovado. Porque uma das consequências é justamente ele falir. É importante que esse produtor, que precise de um fôlego, entre com esse pedido. Até porque a gente precisa, o país como um todo precisa, que a produção, essa produção toda continue. Realmente, o que aconteceu no ano passado em relação aos efeitos climáticos foi algo muito atípico que nem produtores e nem técnicos estavam esperando e não passavam por situações parecidas há anos. Então isso refletiu negativamente, claro, na produção como um todo, na renda desse produtor. Então agora tem esse fôlego para que ele consiga pedir recuperação judicial, diminuir juros, abater juros e consiga ter dinheiro, ter condições de fazer uma nova safra. Então fica atento aí, produtor rural. Olha, vamos para o intervalo? Daqui a pouco você vai conhecer a produção de lúpulo, aquele ingrediente essencial para a cervejinha. E ainda, tem a nossa receita de domingo, olha aí na sua tela, é a panceta, hum, tá sentindo? Tá sentindo aí? Essa daí vai ser boa e claro, quando tem receita tem música, olha aí. Miguel Lucato. Miguel Lucato. Estamos de volta com o Agro Record deste domingo, agradecendo a sua companhia aí do outro lado. Muitos produtores já terminaram de colher a soja e o outro desafio agora é a armazenagem. Por conta dos preços baixos do mercado, o milho da safra passada ainda ocupa espaços nos armazéns. Nesse período não é muito difícil encontrar máquinas no campo. A colheita segue em ritmo acelerado em todo o estado de Goiás. Os grãos saem do campo e vão parar nos armazéns. Essas safras, os produtores enfrentaram muitas dificuldades com as questões climáticas. E os preços praticados no mercado. Mas os produtores ainda tem mais um desafio. Com a queda no preço dos grãos, muitos suspenderam as vendas. E com isso, ainda tem milho da safra passada, ocupando espaço em muitos armazéns. Em Jatai existem 58 armazéns em áreas particulares. Só o município deve colher mais de 17 milhões de toneladas de soja nessa safra. A gente não tem condições de fazer as comercializações, de desocupar os armazéns, porque os preços estão aquém do que remunera o produtor. E isso faz com que o produtor fique aguardando e segurando esses grãos. E agora chega na época da safra, chega na época da colheita da soja, ainda tem armazenado milho, por exemplo. Não tem jeito de misturar. Tem que desocupar. É difícil isso. Muitos estão vendendo, outros permanecendo no estilo bolsa para receber a soja. Mas realmente é uma situação difícil. Porque o pessoal vem segurando, porque os preços vêm caindo e está ficando ruim. E não remunera, né? Apesar das incertezas dessa safra, há perspectivas de melhoras para os próximos meses. A Companhia Nacional de Alistimento, a Conab, soltou o número de 149,6 milhões de toneladas de soja. Já o STI, equivalente ao Ministério da Agricultura dos Estados Unidos, que faz a produção de safra no mundo inteiro, a instituição mais respeitável do mundo, para o Brasil, publicou 156 milhões de toneladas. A diferença é muito grande. Por isso, muita incerteza dos produtores e também do mercado. Com a chegada da safra, é natural que os preços fiquem impressionados. Mas, depois que nós passarmos pelos períodos de março e abril, o mercado vai encontrar a realidade do tamanho dessa safra. A depender do tamanho dessa safra, os preços podem subir um pouco. Outra coisa interessante é o mês de junho e julho, que vai estar definindo a próxima safra nos Estados Unidos. Então, até junho e julho, o produtor terá a oportunidade de comercializar o seu grão com algum ganho. O que a gente vê, o mercado e os especialistas de mercado estão recomendando, é que se o produtor tiver condições para que ele segure esses grãos, vende isso paulatinamente, sem muita pressa, dependendo aí da situação que está, porque é uma situação difícil também, porque hoje o preço da soja hoje está baixo, então você precisa vender mais produto para você poder levantar o capital que é necessário. Então, isso atrapalha um pouco a logística de negociação do produtor rural. Mas, o que tem sido aconselhado é que vendam escalonadamente, para que não impacte mais ainda para baixo esses preços dos grãos. Até porque a procura pelo milho vai ser maior, porque muita gente também vai deixar de fazer a safra por conta dos efeitos climáticos. Então, a expectativa é que melhore esse preço do milho e ele saia do armazém. Vamos agora ao mercado agropecuário, falando em milho e soja, dá uma olhadinha nos preços agora. Vamos começar, então, pelo milho? Aqui na tela para você, a gente vai trazer a cotação do milho, preço médio semanal da saca de 60 quilos. Está sendo negociada a saca de 60 quilos em Montes Claros de Goiás, a R$ 54,80. Em Mineiros, R$ 50. Variação do milho em Goiás durante a semana é positiva, 2,8%. Vamos dar uma olhada agora na soja. Cotação da soja na tela também para você. Saca de 60 quilos está sendo negociada em Morrinhos, a R$ 102,25. Em Jatai, R$ 101. Variação da semana positiva da soja. Olha os números melhorando por conta dessa procura, 2,1%. Vamos lá, dá uma olhada na cotação do boi, boi gordo na tela. Arroba à vista está sendo negociada em Jatai a R$ 210. Em Goiânia, R$ 215,12. Variação da rouba negativa, mas a queda muito pequena, 0,7%. Você conhece o lúpulo? É um dos itens fundamentais para a produção de cervejas. A Mayra Guedes foi até uma plantação e a gente acompanha agora tudo como é feito esse processo. A paixão por cerveja artesanal levou João Marcos ao campo. A ideia veio do cervejeiro caseiro, que faz em casa, de panela, querendo migrar para uma fábrica, mas todos os empecilhos do mercado de cerveja, de abrir uma fábrica, todos os trâmites, resolvi inovar no mercado cervejeiro e vi o lúpulo como a possibilidade de estar entrando nele de uma outra forma. Basicamente, a cerveja leva três ingredientes, água, malte de cevada e lúpulo. João Marcos decidiu investir nesse último ingrediente, que é o responsável pelo amargor da cerveja. Eu fui conhecer a produção, comprei minhas primeiras 20 mudas, aí fiz um pequeno teste, na hora que saíram as primeiras flores, aí eu cheirei, apaixonei, porque o cervejeiro adora o lúpulo, aí eu falei, não, é isso que eu quero. Fui atrás de uma consultoria para implantar um campo comercial, da forma que é feita lá fora, e aí a gente está conseguindo tirar esse resultado que está sendo satisfatório em nossas cervejarias. O clima do DF também ajudou na produção. Que permite produzir até duas safras por ano, com as variedades específicas que se adaptaram à região, adequando também a questão da quantidade de luz necessária para a cultura, utilizando a iluminação artificial nos períodos que são necessários, permite a produção comercial dessa cultura aqui no Distrito Federal. O processo é praticamente manual. As flores do lúpulo são colhidas, depois ficam no ambiente para secarem. A próxima etapa é passar por essa máquina, onde as flores secas se tornam essa espécie de ração. É esse produto que é usado para fabricar a cerveja. A gente tem duas safras no ano, então a cervejaria que quer fazer às vezes com lúpulo fresco, sem passar por todo o processo de beneficiamento, ele vai só conseguir duas vezes no ano. Mas como a gente armazena ele peletizado e com nitrogênio, que é a atmosfera modificada, a gente tem esse lúpulo armazenado a frio, a gente consegue fornecer para a cervejaria o ano inteiro. Em quatro meses, o pé de lúpulo começa a dar as flores. As flores que são utilizadas para a fabricação de cerveja. São essas daqui, que também são chamadas de cone. São duas safras por ano. Cada pé dá em média 600 gramas dessas flores secas já. Nessa propriedade, por exemplo, onde são produzidos mil pés, que chegam a 7 metros de altura, são 600 quilos de colheita seca por ano. Cada pacotinho de um quilo do lúpulo pronto para consumo custa em média 250 reais. O investimento inicial do lúpulo é um pouco alto por questão da estrutura, porque a estrutura é toda feita de eucalipto, muito cabo de aço, então isso encarece um pouco. Também tem toda a questão da irrigação, tem que ter um projeto de irrigação, um fertirrigação. Mas é um projeto que vai se pagando, ele se paga rápido, porque ele começa a produzir nos quatro meses que você já plantou. E ele só vai aumentando a produtividade, com isso você vai conseguindo abater esse custo da estrutura. O Brasil é o terceiro maior consumidor de cerveja no mundo e produz menos de 5% de todo o lúpulo. Hoje, há 114 produtores de lúpulo no Brasil, um aumento de 42% em relação a 2022 e a 2023, anos em que foram produzidos 100 quilos de lúpulo no DF. Muita coisa, né, gente? Mas não fica sem a cervejinha, tá vendo? Quase tudo, aliás. Boa parte do que a gente usa, consome, vem da terra, vem do agro. Mais um intervalinho, daqui a pouco, o preço da maçã dispara. Qual que é a explicação pra isso, hein? A gente vai trazer pra você. E ainda, a nossa receita aí, ó, na tela é a panceta, barriga de porco, o corte nobre da barriga de porco. E a música é com ele, o maravilhoso Miguel Lucato. Estamos de volta com o Agro Record deste domingo. Já lembrando você que quando o agro termina, você pode acompanhar o programa na íntegra no YouTube. Já acessou o canal da Record Goiás no YouTube? Ainda não, corre lá porque tem vários conteúdos feitinho pra você, viu? Aí, ó, tá na sua tela. Já assina que você vai receber sempre o alerta de vídeo novo. Agora, eu quero mandar um abraço aqui pros nossos amigos que acompanham o Agro Record. Começando com Alvino Bernardes, de Guapó. Um abraço pra você. Maurício Pauline, de Bela Vista, de Goiás. E também a Bárbara Ribeiro e o Gaspar Oliveira, de Palmelo. Um abraço. Manda sua mensagem também, seu nome, de onde você tá assistindo a gente, que a gente manda o abraço carinhoso aqui do Agro Record. Telefone, tá aí na sua tela. Lembrando também, se você tiver alguma dúvida com uma plantação, né, algum problema, não tá dando certo, nem que seja aquele tomate cereja de apartamento, sabe, que a gente tenta plantar, tem problema não. Manda aqui que a gente corre atrás também pra saber o que tá acontecendo e te ajudar, claro. Olha, quem não abre mão de comer uma maçãzinha já viu que o preço disparou da maçã, né, gente? Tá quase 15 reais o quilo. A explicação está no clima. Quem conta pra gente é o Léo Gonçalves. Neste supermercado, a maçã gala tá 13 reais e 99 centavos o quilo. As frutas estão bonitas, mas a dona Lucelma achou o preço bem salgado. Tá muito caro, né, gente? Porque o custo de Bido hoje tá difícil. Até pelo salário, né, que é pago hoje, tá muito caro mesmo. Que maçã é uma delícia e faz bem pra saúde, e isso todo mundo sabe. Mas com um preço desse, é difícil comprar muitas unidades. Segundo especialistas do agro, alguns fatores contribuíram para a alta dos preços, como o fenômeno El Ninho, que deixou o clima instável no sul do Brasil. A maçã basicamente vem toda do sul, Vacaria, Santa Catarina, Paraná. Então, com as altas chuvas, os granizos, deu muito granizo, os vendavais, prejudicou na floração, na colheita que teve lá, por isso que teve essa alta no preço da maçã. O Sidney trabalha com a distribuição de frutas no mercado do produtor de Anápolis há mais de 20 anos. E baseado na experiência que tem com a comercialização, por causa dos adventos climáticos, a produção desse ano deverá ser bem menor. De acordo com pesquisadores de hortifruti do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o CPEA, A incidência de fungos em macieiras deve influenciar na produção de maçã na região sul do Brasil, na safra deste ano. Aqui no distribuidor, a caixa de 18 quilos da maçã Fuji está a R$ 160,00. Já a variedade Gala está por R$ 165,00. Segundo o Sidney, esse preço está mais ou menos igual ao praticado em fevereiro do ano passado. E mesmo agora, época de colheita, a previsão é de que os preços não reduzam não, mesmo levando em conta o fator oferta-demanda. Durante o ano inteiro, o preço da maçã nacional deverá permanecer como está neste mês. A tendência da maçã que eu vejo, ela é manter, baixar, provavelmente não caia muito não. Agora a produção foi afetada? A produção foi afetada, foi afetada muito. Muito afetada, a qualidade também vai estar bem mais inferior do que a do ano passado. Ai gente, e cabe a gente como consumidor e fazendo aquela ginástica, né? Diminuindo o consumo, ou tentando trocar a maçã, ela está muito presente na mesa do brasileiro, principalmente das crianças. Eu acho que é um dos primeiros alimentos que as crianças gostam, né? Apreciam, acabam a porta de entrada aí para as outras frutas. Agora, isso mostra a importância de você investir na agricultura familiar, de você investir no cultivo local para que todo esse cultivo, toda essa produção fique no nosso estado e a gente não precise trazer de outros estados. A gente sabe que tem produção que não dá, mas tem outras que dá. A maçã é um exemplo, que dá para se investir muito mais, dar subsídios aí para os produtores, para os agricultores rurais poderem fazer o cultivo da maçã que é tão importante estar, como eu falei, presente na nossa mesa. Vamos falar de oportunidades, então, para você se inserir nesse mercado que mais cresce do agronegócio? Vamos lá aos custos. A gente começa aqui, ó, com o curso de eficiência na gestão do rebanho de corte. Cargo horário desse curso é de 20 horas, matrículas até o dia 26 de fevereiro e o início dele é imediato. Informações no site que aparece aí na sua tela. Tem mais oportunidades para você. É o curso de comunicação não violenta na escola. Cargo horário é 4 horas, matrículas até o dia 26 de fevereiro e o início também do curso é imediato. Informações no mesmo portal que a gente acabou de divulgar. É ad.senargeo.org.br Tem mais oportunidades. Olha aqui na tela. É curso de bioinsumos. A gente traz agora. Cargo horário é do curso de bioinsumos. 20 horas. As matrículas até amanhã, gente. Corre para fazer dia 19 e o início, dia 21, ainda na próxima semana, também no site. é ad.senargeo.org.br Vai lá e agarra uma dessas oportunidades. Vamos para aquela hora gostosa do nosso Agro Record. É hora de conferir aquela música boa e de quebra também conferir uma receita. E a receita é de panceta assada no forno de dar água na boca. A reportagem com ela, Camila Rodrigues. O nosso amor se quebrou, se quebrou, se quebrou e arrebentou meu coração quem chorou, quem chorou eu nunca mais fui tão feliz por amor, por amor cadê você que eu tanto quis que eu nem sei se me amou já não sei mais pra onde vou Onde vou O relacionamento com a música é de longa data. Eu trabalho com música desde os meus 15 para 16 anos. Já estou na música, já tem um tempinho já. Vem lá de Jatay Goiás trabalhando com música. Mas a minha infância, ela começou assim, o primeiro contato com a música eu tinha mais ou menos uns 8, 9 anos. Foi o contato de pegar um instrumento mesmo e ter a curiosidade de tocar. Eu morei durante um tempo no interior de Serranópolis numa fazenda com os meus pais na época e foi muito bacana. Lá eu era apaixonado em moda de viola, escutava muito. Tinha até um CD do Daniel que na época ele gravou chamado Reino Encantado. Então chegou muita música pra gente naquela época que eu não conhecia. Então eram várias regravações do Tião Carreiro, tinha regravações de vários artistas da música caipira mesmo. Então ela trouxe pra mim uma base muito bacana. E o amor era tão grande que ele mesmo fez sua primeira viola. Eu sempre tive aquele sonho de tocar viola. E aí nessa idade eu peguei e construí uma violinha de brinquedo lá e foi muito legal porque eu desmanchei minha mãe que criava muita galinha na fazenda. Eu peguei todas as madeirinhas luzinhas de galinha e construí uma viola. Meu pai viu que realmente eu queria tocar viola. Ele foi lá na cidade, comprou a viola pra mim. Foi o meu primeiro contato de poder ter um instrumento de verdade. Então eu comecei ali na base da viola caipira mesmo. E essa foi uma base muito legal porque depois de um tempo a gente mudou. Foi pra minha cidade, minha terra natal que é Jataí. Voltamos pra Jataí. E ali eu comecei a ter um contato com a música direto. No caso foi com outros artistas. Eu nunca tinha entrado num estúdio de gravação e lá eu tive esse prazer de conhecer o estúdio de gravação. Toquei em banda, já tive banda baile. Minha primeira banda chamava banda Eze. Tive dupla sertaneja. Então passei por uma escola aí gigante. Jataiense de nascença e goianiense de coração, Miguel Lucato tem ganhado destaque no cenário sertanejo brasileiro. Já dividiu o palco com Murilo Ruf. Meu coração Carregado de amor Tendo que se ausentar Abatido só pensa em voltar Se estou longe daqui Não importa o prazer Seduzido só pensa em você Cléber e Cauã Fala direito Com o amor da sua vida O dono do beijo Que te arrepia Abaixa o tom aí Com quem quebra a sua cama Respeita quem te ama Fala direito Com o amor da sua vida Dono do beijo Dono do beijo Que te arrepia Abaixa o tom aí Com quem quebra a sua cama Respeita quem te ama João Reis Pai de Cristiano Araújo Se eu quero e você quer Posso ler seu coração Queremos mais Queremos muito, muito mais Nossos desejos são iguais Mil anos de paixão Marrone Até o Bruno já conheceu A voz de Miguel E falando em Bruno Miguel tem o cantor sertanejo Como referência Inclusive muitos falam Que a voz do Miguel É bem parecida com a do Bruno Vamos ouvir? Mas vê se olha a sua concorrência Pensa e põe na consciência Que eu não imploro por amor Que eu não imploro por amor Se me quiser Tô aqui no canto Bebendo e cantando Me procura quando resolver Me dar algum valor Eu não sou do tipo sem vergonha Que apaixona quando apanha E ainda lambe o chão Que você pisou Pelo fato de eu escutar muito Claro que a gente tenta sempre trazer A nossa voz Porque a voz de cada um Ela é única Mas traz um pouco da característica Ele usa muito drive Na voz também Eu acho que o Bruno Foi a base para muitos artistas Inclusive O próprio saudoso Cristiano Araújo Ele tinha um drive Também bonito na voz Que as pessoas sempre lembravam Um pouquinho Ele carregava A característica do Bruno E foi uma referência para mim Eu escutava muito Pelo fato de eu escutar Muita rádio na fazenda Então Chegava da escola Ligava o rádio ali E estava passando Músicas do Bruno Marrone Estava passando O João Paulo Daniel Então Foi criando aquela paixão Então o Bruno Eu tive Uma paixão muito grande Quando saiu aquele DVD Choram as Rosas Foi gravado ao vivo em Goiânia E eu lembro de comprar aquele DVD E escutar aquilo o dia inteiro Então eu acho que Entranhou em mim De alguma forma Essa cerveja deve estar adulterada A música mais estourada de Miguel É a cerveja adulterada Foi lançada no ano passado Ei Experimenta a minha cerveja E sentiu alguma diferença Se sentir me fala Que eu tô bebendo E tô sentindo umas paradas Eu dou um gole E o dedo coça Venho um zap na memória E se eu ligar Eu assumo minha força Essa cerveja Essa cerveja deve estar adulterada Certeza que a receita foi manipulada Não tem só álcool Não é só cevada Quem foi que colocou saudade na garrafa? Essa cerveja deve estar adulterada Certeza que a receita foi manipulada Não tem só álcool Não é só cevada Quem foi que colocou saudade na garrafa? A canção foi gravada com a participação de Cleiton e Romário No primeiro DVD de Miguel ao vivo em Goiânia Bom, a gente viu que talento na voz o Miguel tem de sobra, né? Mas agora a gente quer ver se ele tem talento mesmo aqui na cozinha Porque no nosso quadro o artista tem que mexer com os nossos corações Mas também com a nossa barriga E aí eu quero ver o que você trouxe pra gente hoje de receita Camila, hoje tem uma panceta Esse prato é maravilhoso, hein? E você já fez um total de... Zero pancetas Ainda bem que a gente tem ajuda, né? É, hoje a gente conta com a ajuda do Vanderlei Vem aqui, Vanderlei Que não é do sertanejo, mas é do... Rock E aí, essa mistura vai ficar boa? Rock e sertanejo? Espero que sim Pelo menos a panceta Vai dar bom Vai Então vamos lá O Miguel já sabe os primeiros passos, né Miguel? Já, ele já me passou aqui Já te cantou aqui a dica Então qual que é o primeiro passo? O primeiro passo tem que ter a panceta, né gente? Tem que ter, senão... Comprar ela, né? O resto é, compra ela Azeite, alho picado, sal, pimenta calabresa, pimenta do reino e limão E agora mãos à obra Então vai, deixa eu ver se você temperando, vamos? Assim, ó Vira Aprendendo a panceta, hein? Agora você vai pegando o sal e vai massageando, ó Joga o salzinho É Pode ter dó Pode ficar sem dó Porque a medida aí tá correta Joga por cima, massageia Olha aí, gente E vai ficar bom, hein? O que você tem que prestar atenção pra comprar uma peça boa, assim? Ela tem que tá magra Ela tem que ser a barriga E, assim, menos gordura possível Agora a gente joga o... Pode jogar o alho Prendendo aqui Massageia à vontade Sem dó Só nesse lado aí o alho Aí você pode pôr o azeite Assim, na peça desse jeito mesmo? Sim Aí, essa quantidade O resto você vai colocar aqui Aí finaliza com limão Mais ou menos 45 minutos Ela tá pronta no forno Eu posso refrigerar ela desse jeito Ela já pronta nessa cama mesmo? Pode Pode sim Pode colocar na geladeira Doze horas, de um dia pro outro Pode tampar com papel filme ali? Pode Pode sim Agora você pega a panceta Coloca aqui com a carne pra baixo Agora é o contrário, né? É Aí que você vai fazer isso aqui Você vai fazer uma caminha Mistura rock com sertanejo Rock nejo Rock nejo Tá bom, né? Do jeito que tá aqui Leva ao forno Forno, 200 graus E aguarda Quanto tempo mais ou menos? 30 minutos você olha Se não tiver legal Você espeta com um palito, um garfo Aí você deixa mais 15 E aí finaliza Aumenta pra 300 graus Que ela vai por Urucá Ouro pré-aquecido 200 graus Bom, enquanto a panceta tá ali no forno assando São pelo menos 40 minutos A gente vai de música E aí, Miguel, você me contou que Outra referência sua também Um cantor que você gosta muito Acho que todo mundo gosta Quem gosta de sertanejo É Daniel Daniel, ele tem esse lado do sertanejo mesmo Raiz Muito entranhado nele, né? Eu acho um cara incrível A energia dele A forma como ele trata os fãs Como ele trata a carreira dele A preocupação musical Então, assim É um artista que eu sou fã demais Desde a época da dupla João Paulo e Daniel Aos trabalhos mais recentes dele Sou apaixonado nas músicas Só cantar a alma dele, então? Essa aqui é boa demais, gente Eu tentei Eu busquei Outra saída Para 2024, Miguel tem vários projetos Inclusive, lançou nesta sexta-feira A sua mais nova música de trabalho Agora, bora voltar para a cozinha Porque o cheiro já tomou conta da casa Agora é a parte difícil, né, Miguel? Nossa senhora Pensa numa parte, hein? Vamos lá? É o pagamento agora, né? Parabéns, viu, Miguel? Obrigado, viu? Parabéns para o Vanderlei Ficou espetacular Essa mistura de rock com sertanejo Deu? Deu bom Muito bom Sensacional, gente A gente vai comer Enquanto vocês curtem mais música Chorar até ficar roco Beber até o álcool transbordar no corpo Só pra ver se a notícia se espalha E você vem atrás preocupada Você voltava pra mim se soubesse O quanto a calça vem gelada Chorar até ficar roco Beber até o álcool transbordar no corpo Só pra ver se a notícia se espalha E você vem atrás preocupada Você voltava pra mim se soubesse O quanto a calça vem gelada Chorar até ficar roco Que vozeirão, Miguel Lucato Olha, um abraço pra você Muito sucesso Já é um sucesso Camilinha tava com aquele prato pequenininho ali Só aquele pedaço Isso enquanto a câmera tava ligada Que eu tenho certeza que ela devorou Essa panceta sozinha Deve tá uma delícia, né, gente? Já pertinho da hora do almoço Faz aí que você viu, né? É facinho de fazer Um prato barato também Que agrada todo mundo É isso aí, obrigada, viu? A todo mundo que participou Dessa delícia E o Agro Record de hoje Fica por aqui Muito obrigada pela sua companhia Pela sua participação aqui com a gente Um ótimo domingo pra você E uma semana abençoada A gente volta a se encontrar amanhã No Goiás Record Até lá Tchau E eu não imploro por amor E eu não imploro por amor Se me quiser Tô aqui no canto Bebendo e cantando Me procura quando resolver Me dar algum valor Eu não sou do tipo sem vergonha Que apaixona quando apanha E ainda lambe o chão que você pisou Se me quiser Tô aqui no canto Bebendo e cantando Tchau 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 Tchau